E nesse SOS, Lara, eu vou mostrar pra você que o vinagre não faz bem só pra sua saúde, não. Ele ajuda na manutenção de um monte de questões do nosso dia a dia e dentro da nossa casa. Não vai ter tempo de passar roupa com ferro, entendeu? Fácil, vou te dar uma dica. 100ml de água, coloca no borrifador. 100ml de vinagre. Vinagre branco, não vai pegar o vinagre tinto, né, gente? Uma colher de sopa do seu amaciante. Prontinho. Com essa misturinha, você vai conseguir desamassar as suas roupas sem precisar passar com ferro, nem com steamer. Pra que ferro? Ó, um caso de amor com essa brusinha. As formigas são símbolo do trabalho, companheirismo, vida em comunidade, mas nem sempre elas são bem-vindas dentro da nossa casa. É. Então agora eu vou ensinar um exterminador de formigas, mais um passo com vinagre. Te amo, formiga, mas não dá mais pra gente conviver. Quem come doce sou eu. Se tem uma coisa horrenda é a nossa mão com cheiro esquisito. Seja de alho, seja de cloro. Mexeu com cloro? Mexeu com cloro? Vou te ensinar agora a tirar esse cheiro de uma vez por todas. Sem dó. Você vai lavar a sua mão com vinagre. O cheiro também não vai ficar bom. Depois você lavar a sua mão com vinagre, aí sim, você vai lá e lava direitinho na pia com sabão. Não sei o que você vai falar. Uhhh! 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 E uma dica que é preciosíssima e eu amo, é a que eu mais uso aqui em casa. Acabou o amaciante ou então você não quer gastar tanto? Vinagre. Isso mesmo. Você pode substituir o amaciante pelo vinagre. E não deixa cheiro nas suas peças. Fica tranquila. Se ficar um pouquinho de cheirinho, não tem problema. Quando você coloca pra secar, ele desaparece. Mas um detalhe, aliás, o mais importante. Você não vai usar o vinagre de vinho tinto, não. É vinagre de álcool ou vinagre de maçã. É o transparente. Vamos na lavanderia que eu vou te mostrar. É vinagre de vinho tinto, não tem problema.